Voltando às notícias, olha só, a Secretaria de Educação em Prudente realiza a partir de hoje o cadastramento em creches no município para estudantes que precisam de atendimento durante as férias. A gente volta então para a nossa redação em Prudente para falar com o Rubens Nakato. Ô Nakato, então o que os pais precisam fazer, hein? Andréia, não tem segredo, é simples, mas é preciso atenção. As famílias precisam comparecer então à sede da Secretaria de Educação aqui em Presidente Prudente para este cadastramento, levando documentos pessoais. O período disponível para o cadastramento, atenção, é até a próxima sexta-feira, dia 30 de dezembro. Alunos da educação infantil que precisam então de atendimento durante as férias de janeiro. Atendimento em janeiro que será entre os dias 3 e 31 do mês de janeiro de 2023, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. Olha, foram escolhidos dois polos para esse atendimento durante as férias aqui em Presidente Prudente. São as escolas Mário Peretti e também a escola Sílvia Pereira Faustino. Então, reforçando, atendimento para este cadastramento de hoje até a próxima sexta-feira, dia 30 de dezembro, para fazer aí esse cadastramento, levar os documentos pessoais. E eu vou passar então o endereço da Secretaria de Educação, que atende os pais nesse período, em horário comercial também, para fazer o cadastramento. É a rua Ciro Bueno, número 86, no Jardim Morumbi. Andréia. É, Nakata, você está cheio das oportunidades hoje, hein? Essa aí é outra que é bacana de aproveitar, né? Obrigada, viu?